Oi pessoal, aqui é o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, mais um vídeo sobre o Sean Roden e esse vídeo vai ser um vídeo polêmico, um vídeo que vai gerar muitos comentários, que vai gerar muitas críticas para mim de caras que são fãs do Sean Roden e que, enfim, vão levar um pouco a mal esse vídeo. Peço que não levem para o lado pessoal, é uma análise profissional, uma análise baseada em dados, fatos e estatísticas. Nada contra o Sean Roden, gosto muito do físico dele, acho um bodybuilder fantástico, mas eu quero expor esse ponto de vista para vocês também que pode ser aí uma maneira de todo mundo entender um pouco melhor o que está acontecendo no cenário do fisiculturismo em 2018. Sean Roden, o Mr. Olimpia mais frágil dos últimos 35 anos. Quando o Dexter Jackson venceu em 2008, muita gente duvidava que ele pudesse repetir a façanha em 2009, realmente isso não aconteceu. Dessa vez, muita gente duvida também que o Sean Roden consiga repetir a façanha de vencer o Mr. Olimpia novamente em 2019, que ele consiga defender seu título. Tudo pode acontecer, é óbvio, o fisiculturismo está virando uma caixa de surpresas. A maneira como os árbitros vêm julgando, inclusive o Mr. Olimpia com o lance de tradição e tudo mais, parece que vem mudando um pouco nos últimos anos. E eu deixo um gancho para um próximo vídeo, que é a influência das redes sociais vem mudando a maneira dos árbitros julgarem o bodybuilding. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas enfim, voltando aqui, retomando. Muita gente é muito fã, gosta muito do Sean Roden, muita gente não gostava muito do Phil Heath, muita gente achava o Phil um cara arrogante, um cara antipático, e a vitória do Sean Roden fez muita gente soltar rojão. Muita gente fica muito feliz. feliz, mas ele vai conseguir repetir em 2019? Tem alguns fatos aqui que eu trouxe para vocês, mostrando que ele pode ser provavelmente um dos Mr. Olimpia mais frágeis dos últimos 30, 35 anos, e que vai ter muitos problemas para manter seu título. Obviamente que ele pode, chegando que vem, melhor ainda do que esse ano, ele pode vir muito bem e ganhar de novo. A grande questão é, a gente não tem visto um Sean Roden muito melhor a cada ano dos últimos 3 ou 4 anos. A gente não vê um improvement, uma melhoria muito grande no seu físico nos últimos 5 anos, 3 anos, que seja. A gente não vê nada diferente. É o mesmo Sean Roden que vem vindo. Lógico, variando a versão do shape, às vezes mais murcho e mais retiro, às vezes mais cheio e mais sólido, mas a gente não vê um físico totalmente mudado. A gente não vê melhorias nas costas, a gente não vê melhorias nos tríceps, não vê nada disso. Não vê muita coisa se modificando no Sean Roden, assim como a gente não vê também no fio. Assim como a gente também não vê no Big Ramy. Enfim, os caras não têm melhorado muito nos últimos anos. Pode ser que agora com o título, com a vitória no Olimpia, o Sean Roden ganhe uma motivação especial. Passe a treinar ainda mais, passe a investir mais dinheiro. Vocês sabem como que funciona isso. E pode ser que ele traga um físico melhorado para o ano que vem. Mas, quanto que ele pode melhorar no físico dele? Ele tem 43 anos. Se com 43 anos ele não trouxe um conjunto de costas excelente, será que de um ano para o outro ele vai conseguir melhorar tanto assim os dorsais dele? Será que de um ano poder conseguir melhorar tanto assim os tríceps dele? Já tendo 43 anos? Essa é a grande pergunta. Mesmo com a motivação toda de ter vencido o Mr. Olimpia e estar com o ânimo renovado, eu acho um pouco difícil a gente ver um físico muito diferente do Sean Roden para o ano que vem. Outro problema. O histórico deles. Vamos ver aqui. Uma comparação com o Dexter. E eu sempre comparo com o Dexter. Por quê? Porque é um cara também que nos últimos 10 anos aí venceu o Mr. Olimpia uma vez só. E o que é o caso do Sean Roden por enquanto. Ele ainda venceu uma vez só. Ele ainda não venceu duas vezes. Pode ser que ano que vem ele vença duas vezes. Mas enfim. Por enquanto, o que a gente tem de comparação com ele é o Dexter. E quando o Dexter venceu, já diziam que ele era um Mr. Olimpia frágil no sentido de não conseguir manter o título. Quando o Dexter Jackson venceu o seu Olimpia em 2008, naquela altura da carreira dele ele já tinha nove vitórias. Três delas eram Arnold Classic Ohio. Ele venceu o GP Britannica em 2002, o GNC Pro em 2003, o GP da Austrália em 2004, Ironman Pro em 2004, San Francisco Pro em 2004. Aí em 2005 ele venceu o Arnold Classic, em 2006 venceu de novo o Arnold Classic, em 2007 venceu o GP da Austrália. Em 2008, que foi o ano que ele venceu o Mr. Olimpia. Antes de vencer o Mr. Olimpia, ele venceu o Arnold Classic em março, o GP da Austrália e o GP da Nova Zelândia. Em 2008, ele ainda venceu o GP da Rússia, que em todas as fontes que eu procurei, está listado antes do Mr. Olimpia. Então a gente pode considerar, teoricamente, que ele venceu só no ano que ele ganhou o Mr. Olimpia, quatro shows antes de vencer o Mr. Olimpia. Eu não consegui achar a data do GP da Rússia de 2008. Se alguém conseguir achar, manda, posta aí nos comentários. Mas eu acho muito difícil que o GP da Rússia tenha sido realizado antes do Mr. Olimpia. Os GPs na Europa, geralmente, são feitos logo após o Mr. Olimpia. Então, levando isso por base, ele tinha não nove vitórias, mas oito vitórias, sendo três delas Arnold Classic e três delas no mesmo ano que ele ganhou o Olimpia. Já o Sean Roden, ele venceu apenas seis títulos antes do Mr. Olimpia. E nenhum deles, ou melhor, apenas um deles de grande importância. Então ele venceu o Tampa Pro em 2012, o Dallas Pro em 2012, que era bem próximo do Tampa, e o Arnold Europa 2012. Que é um show de um pouco maior calibre, um pouco maior prestígio. Aí ele venceu em 2012 no GP britânico. E antes do Mr. Olimpia, as últimas vitórias do Sean Roden foram em 2014, com o Australia Pro e o San Marino Pro. Então ele não venceu um show desde 2014, quatro anos atrás. Só agora ele foi fazer o Mr. Olimpia. E como eu falei no vídeo anterior, as pessoas questionam que ele vinha ficando em segundo, terceiro no Mr. Olimpia, que ele vinha tendo bons resultados. Sim, ele vinha tendo bons resultados, mas bons resultados não querem necessariamente dizer que ele vinha trazendo bons físicos. A estrutura do Sean Roden é muito boa, o shape dele é muito bom, a estética dele é muito boa, e isso de certa forma leva ele, carrega ele algumas posições acima. Mas o fisiculturismo continua sendo julgado como um conjunto de estética, volume, shape, estrutura óssea, proporção, condicionamento, definição. A estética é apenas um dos fatores a serem julgados. E uma boa colocação não quer dizer que ele trouxe um excelente físico. Então, todos esses fatores, ter vencido poucos shows ao longo da carreira, ter vencido apenas um ar de Europa, que é um show importante, mas não é tão importante assim, se a gente for comparar com um ar de Clássico Ohio. Não tem um nível de dificuldade tão grande assim. O último show que ele venceu, antes de vencer a Olimpia, foi 4 anos atrás, e ele tem 43 anos. Muito pouco espaço para melhorar o físico dele. Por todos esses motivos, eu julgo e creio que o Sean Roden é um dos Mr. Olimpias mais frágeis que a gente teve, e certamente o mais frágil dos últimos 35 anos. Pode acontecer, obviamente, ele pode chegar ano que vem e ganhar, mas o ano que vem vem se desenhando um cenário muito legal, onde muita gente vai competir. E uma coisa importante, o Sean Roden, a vitória do Sean Roden levantou moral de muitos atletas. O Phil Heath perdendo, mostra que o sistema pode ter mudado, e mostra para todos os atletas que vêm brigando por títulos nos últimos anos, que o sistema pode ser mudado, o campeão pode ser batido, a gente tem um novo campeão, um cara com menos tradição, e isso dá esperança para a Kai Greene, isso dá esperança para o Winkler, dá esperança para o Bonac, dá esperança para o Phil reconquistar o título. Muita coisa pode acontecer de 2020 para 2019, muita gente pode voltar bem, e tenho certeza, muita gente virá motivada para 2019, achando que pode vencer o título. Em 2018, o pessoal veio, mas pouca gente acreditava que fosse tirar o título do Phil. É lógico que eles vêm para ganhar, que eles competem para vencer, mas lá no fundo, pouca gente achava que isso fosse possível. Haja visto a tamanha repercussão, o tanto de atletas que deu parabéns para o Sean Roden, que achou fantástica a vitória dele. Isso é importante para o esporte, isso renova, rejuvenesce, e acho que a gente vai ter um grande show com muita gente motivada para o ano que vem. Vamos ver como é que vai ser o cenário. Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham? Sean Roden tem chance de manter o título para o ano que vem, ou a chance maior é que um outro campeão apareça? Quero ouvir a opinião de vocês, tenho certeza que muita gente vai discordar disso, principalmente os mais jovens no esporte, mas eu quero ouvir a opinião de todos, queremos discutir isso aí, é uma ótima oportunidade para a gente poder conversar a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim, e até a próxima. Obrigado.